Fala pessoal, beleza? Hoje mais um tutorial, e como eu cheguei a postar em alguns grupos, é de como você fazer o farol funcional, beleza? A primeira coisa que vocês precisam fazer é colocar os dummy do farol, como que aqui já tem, que padrão você geralmente vai pegar algum carro do jogo, para quem acompanha os grupos lá, foi o que eu postei, ele está já mapeado, beleza? E esse aqui eu usei a textura do jogo mesmo, mapeei aqui e tal, que o farol funciona muito simples, é mais base de mapeamento e do código que você digita aqui, e isso que vai definir se ele é da esquerda, se ele é da direita, vocês podem ver aqui que está com uma textura, ok? E está tudo junto, eu já cheguei a separar ele, no caso, só o que eu editei aqui, e eu vou fazer a mesma coisa aqui, como eu sei que o farol é essa parte aqui, é essa parte aqui, é o farol, eu vou separar só essa parte, Esse aqui é o farol design do carro, não é a parte do farol, beleza? Então ele não brilha, e no caso não tem o brilho aqui, é só um design mesmo, então, vamos lá, vou clicar aqui, né, e vou separar, ok? E aqui, são tudo texturas diferentes, certo? Eu vou colocar tudo a mesma textura, lembrando que, vou usar aqui o material do jogo, ele já tem pronto o farol aceso e apagado, Então, eu vou alterar aqui a textura, já que está tudo em um modelo só, aqui tem duas texturas, o veículo light e uma do próprio carro, então, eu vou unificar tudo, está aqui, ó, beleza, está tudo com o farol. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar essas peças, agora é mapear mesmo, então, vamos lá, então, selecionei tudo aqui, ok? Vou colocar como front, front aqui, ok? Vou selecionar tudo, com esse aqui, agora, vamos mapear. Vou gerar um novo mesmo, eu não quero usar o antigo, e vamos mapear. Como que está tudo separado, eu vou mover cada peça. Enfim, você mapeia aí o farol, da forma que precisar, mapear o farol como precisa, eu vou agora criar uma cópia de tudo aqui. Criar uma cópia, criar uma cópia, criar uma cópia, mover, para garantir que fica certinho. Vou mover ele, para trás, no caso, porque tem ele, é, para frente também. Então, confirma aqui, ó, um pouquinho só à frente, beleza? Agora, vem o X da questão. Selecionei tudo o que eu quero, beleza? Eu vou salvar aqui, e vou trocar material. Como esse farol aqui, esse farol aqui, vocês vão olhar aqui, ó, ele está em que direção? Ele está na esquerda ou está na direita? Ele está no passageiro, então, contando o passageiro, é o lado direito. O motorista, é o lado esquerdo. Como que você vai saber qual colocar o lado, se é o lado esquerdo ou se é o lado direito? Qual que é o código? É simples. Eu vou mudar a propriedade aqui em cima. Vocês viram que eu coloquei a base como veículo genérico, certo? Então, eu criei a base. Tem que ter aquela base, que aí não fica, tipo, na hora de acender o farol, não fica, às vezes, aparecendo a lataria atrás, alguma coisa assim, porque tem uma textura pizza lá. Então, é por isso que vocês têm que mover esse farolzinho aí, para poder colocar, nesse que vocês moveram para frente, vocês vão colocar o que vão acender, a textura que vai acender. No caso, o Vake Generic, com esse código aqui. Está vendo, ó? Beleza? Vocês vão selecionar um desses aqui. Como que vocês vão saber qual que é frente, qual que é a traseira? Tudo que tiver F na frente, é a frente. Então, a gente vai só lembrar a frente. E R, lembra de Ré. Então, R Right, direita, e R Left, que é, vou colocar R esquerda. E o farol, a mesma coisa, F, L, Left, né? F, R, Right. Então, esquerda, direita. Então, vocês vão selecionar isso aqui. Se vocês colocarem, por exemplo, tudo de farol frente, esquerda, ou direita, tudo, todos os dois, se você bater de um lado da esquerda, ele vai apagar tudo. Então, isso aqui que faz aquele sistema do farol funcionar, na hora de você bater, apagar só um de um lado, não dos dois lados. Muita gente, eu já peguei carros usando a mesma textura disso aqui. É totalmente errado, cara. Então, fica atento a isso aí. Como que aqui é o lado direito, eu vou selecionar F, R. Ok? E ok. Show. Aí, vamos lá de novo. A mesma coisa. F, R. A mesma coisa. Ok. Aí, prontinho. Então, como vocês vão identificar que se... O... A diferença, no caso, é pelo farol aqui. Como vocês podem estar dando uma olhada aqui na... Pera aí. Fiz mesmo. Desse farol aqui, se não me engano. Tá vendo? Então, você tá aplicado certinho. Como que eu só apliquei no que acende, vai acender só no que eu apliquei. Ok? Então, a frente tá pronta. O farol base do jogo tá pronto. Só isso. Não tem muito segredo. Com isso, agora vamos pra traseira. A traseira é a mesma coisa. Beleza. Beleza. Agora... Já tô tudo... Tudo aqui, né? A gente vai fazer aquele esquema. É... Como que... O... 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 O jogo em si, ele não tem aquela função de... De luz. Separado do freio. Então, eu tô pensando aonde eu vou colocar. Porque o freio dele é aqui. Se eu não me engano. Então, como que eu vou... Tô colocando os dois por enquanto. Só pra poder... Fazer esquema. Vamos lá de novo. E vamos selecionar... A outra textura, a RR. Só isso. Com isso... Vamos salvar aqui, né? E vamos lá no jogo. Lembrando que eu só tô deixando assim, solto aqui. Porque eu tô aqui ainda. Então... Não tem tanto problema. Mas recomendo depois vocês juntarem tudo. Então, pessoal. Bora lá. É... Vamos... Vamos... Vamos mostrar aqui como que ficou. Bom, eu tô usando aqui o gráfico. Vamos lá. Olha o freio como que tá. Porra, peraí. Vamos começar de novo. Então, pessoal. Vou mostrar aqui como que tá pra vocês. Lembrando que eu... Olha em cima. Eu não... Eu não coloquei... Em cima eu não coloquei nada. Então, olha... O dummy ali, ó. Tá vendo? E agora olha embaixo. Que legal. Não tá. Tá conforme... O farol mesmo. Então... Esse carro não tem ré, não? Ou é ré aí embaixo? Eu não tô sabendo. Eu vou olhar, conferir isso depois na hora de fazer o invete. Eu faço certinho. Eu acho que é ré, então, aí embaixo. Eu coloquei é ré no invete aí. Mas, enfim. É... Isso aqui é só pra demonstrar a vocês como... Que tá, ó. Olha como que fica. Embaixo, provavelmente, eu devo colocar ré, né? Porque o carro tem que ter ré. Provavelmente, aí embaixo. Porque eu não olhei esse carro pra poder fazer isso. Vou mudar o gráfico aqui pra vocês verem. Agora, no jogo. Pra ver se... Pronto. Ok? Então, tá aqui, ó. O farol mapeado. Vamos lá. Aí. O farolzinho mapeado, ok? E vamos agora olhar a noite. Se essa parte de baixo for a ré, eu vou corrigir depois, tá? Lá no tutorial do invete. Bom. Vocês podem estar vendo aqui, ó. Que aqui deu uma bugada. Tipo... O farol, isso aqui é o porquê. O dummy... O dummy, não. A textura tá encostando na outra. Então, a solução é você separar mais um pouquinho ela. Que fica de boa. Então, aqui, ó. Que vocês podem ver que não tá. Então, tá tranquilo. Então... Tá bacana. Então, é isso aí que fica. É assim que fica, galera, ó. Esse aqui, ó. Olha... Embaixo não tem mapeamento. Olha só. Quando chega perto, você... Você não vê, ó. Bacana? Então... Pra quem não sabia, essa aí é a forma de mapear o base do jogo, tá? Você fazer ele funcionar. No caso aqui, eu fiz um 3D. Um farol 3D. Mas um 2D também é a mesma coisa. É só você mapear e separar e usar aquela forma lá. Basicamente é isso aí. Viu? Então... Bom aproveito aí. Fui. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.